Muito bom dia, Plácido. Bom dia, Ani. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por receber-lhe. Oi, Pili. Agora, contando-lhe, quem é que é Plácido, para quem é que eu conheceu? Bom, Plácido é um jovem de Caleta São Miguel, uma zona que chama Bulanha, zona B para o pessoal de lá perto. E vive na Portugal de 2006 a 2021. E nesse momento, eu estou em Luxemburgo. E eu estou fazendo música desde 2003 ao vivo. E o meu álbum acaba de sair agora, em dezembro. O álbum acaba de sair, goste-lhe. Mas antes do álbum tinha saído, já tinha alguns outros trabalhos no mercado, não? Sim, eu estou lançando algumas músicas para as pessoas batacolhas. No começo de 2020, acho eu, com um single que chama Ganabay, que é uma composição do meu irmão, que está ali, Natalino Vax. E eu ofereci aquela música na altura. Um cria lançava aquela música acústica. Quando um apresenta a minha produtora, acaba para produzir aquela música. E no começo, está fazendo alguns trabalhos e não tinha uma conclusão, mas não podia fazer um álbum. Um álbum. E aquele que vem sair agora, se não é 2022. Exatamente. Em 2020, toma dois anos, mas está ali agora. Sim, no meio de pandemia e outros constrangimentos, acaba para prolongar, mas agora já está no mercado. Mas Plácido, você sempre teve sonho com música? Sempre boja o cabeça como artista? Ou foi um lado que bata a concha do cabeça ao longo de sua vida? Sim, acho que é uma coisa que bata e entra na minha vida. Quando estava na Cabo Verde, não me lembro de uma vez, não teve um bocadinho de vontade de prender e tocar viola, que um amigo de meu tocava lá na zona, que chama a Josa. Então, eu estava em uma aula, me batendo a prender, mas por sorte que apareci durante dois, três vezes. Naquela, não estava para a viagem, né? Mas, por sorte de destino, se calhar, cai num apartamento onde todos os colegas tocavam, não faziam a tocatina. Então, de lá, o prende e toca? Sim, lá que empreende fazia uns acordes. Depois, dentro de casa, sempre que o pessoal toca, às vezes está dando viola, não estava mexendo. Mas e canta agora? Bom, canta bem, surge muito mais tarde, em 2013. Já fazia umas composições lá na casa, mas nunca ninguém tinha odiado me cantar, né? Mas, em 2013, um amigo de meu, Kichoma Elko, até produziu dois vídeos, clipes, junto com outro colega, Kichoma Douglas, e fazia um evento lá no universitário, onde estava, no Bahia, e chamando para cantar umas músicas, no Bahia, para cantar algumas músicas, incluindo alguns originais, e a partir de lá, os colegas incentivavam para fazer isso. Para continuar a cantar e tocar ao mesmo tempo. Sim. Você vai falar, mas é o irmão? Sim, sim. Então, você tem uma banda ali, banda assim, por assim dizer, você tem muito trabalho com a família. Sim, ali na Cabo Verde, nesse momento, eu saí com o irmão, que na guitarra estava Nenê, Pascoal, que é sem nome, mas não está chamando Nenê. E Natalino Vaz também é um Young T.B., que é sem nome de rapper, é um excelente compositor, inclusive, no álbum, tem duas músicas que fazia, um ele que compõe, e o outro não fazia parceria na composição. Então, não tem nem um bocadinho daquela área musical ali na família que vem, que se está crescendo. Que se está crescendo, ou antes que tinha mais, não tinha ninguém que to toca, que to canta? Tinha algumas pessoas. Minha mãe está cantando na igreja desde que a quinta lembra, minha avó também está sempre na cantarola, e, por exemplo, Nácia Gomi é prima de minha avó, e materno, então... Mas nós lá na casa, é recentemente que não começa a fazer. Mas a ver artística já tinha na família. Sim, sim. E o álbum chama Caminho Longe, não? Exatamente. E para morrer, o nome? Caminho Longe é um álbum que foi inspirado na música que está no álbum, que chama Caminho Longe. É uma música que compõe entre 2003 e por aí, que era sobre aquela saudade e vontade de bem-cabo verde e caminho. Uma hora daquela música está falando, o caminho é muito longe, às vezes, ou bem, a hora que a vontade está muito apertada, mas a partir de lá, o Reparman tinha uma série de músicas que falavam sobre imigração e saudade, aqueles assuntos lá. Que ele precisava estar chintando no momento. Sim, sim, exatamente. Então fica com aquela ideia sempre, e aquele nome podia ficar bonito no meu primeiro álbum de estreia, então fica com aquele nome Caminho Longe. E quanta música que não tem naquele álbum? Não tem 11 faixas. Já tinha lançado alguns como single. oito composições originais de meu, Simão Flou. Tem uma composição que é de minha irmã Natalino. E tem mais um que é um funaná que não fazia me com ele, com Misael. E teve instrumental de Edson. E tem mais uma música, que é aquele primeiro que não canta, e Edson faz instrumental e não escreve letra naquela música. E qual que é o gênero que você define na cabeça nele? Ou ainda tem uma porta aberta, para criar um espão de moleque? Goste de ler, por exemplo, naquele álbum ali, qual que é o gênero que não está a falar? A mim está a falar, mas eu sou um artista de música tradicional. Então, aventura para outros gêneros, mas a minha base é música tradicional, quem quer fazer, até onde quem estiver na música, não pode fazer sempre aquele. Claro que, no álbum, por exemplo, tem um afro, que é uma música que eu também escrevi, tem um semba, que é um gênero tradicional de Angola, mas a minha base mesmo, na minha composição, a maneira que a gente escreve, sempre foi música tradicional, apesar de eu gostar de outros gêneros, e já escreve Zuc e outros gêneros também, mas eu gosto mais de tradicional. E o lançamento do álbum foi ali na Capa Verde ou foi fora? Não lançou no dia 9, mas como já tinha tudo planejado para bem fazer férias na Capa Verde, promover, desde que antigas, está a fazer promoção. Promoção. Então, já teve um show de lançamento? Não, ainda não. E show de lançamento, se calhar primeiro, não estava a fazer lá na Luxemburgo. Depois, com sabão, para Calheta, talvez. Sonho, que é lá. E, Fran, liga, então, nesse momento, você está só em contato, ainda, porque tem nenhum show programado, nenhuma atuação, nada, porque tem ainda na lista? Não, e até antes de ir bem, alguns, pessoal, como já começa a tocar ao vivo na Luxemburgo, e pessoal convida para fazer algumas apresentações, mas como estava também em Capa Verde, me falamos, mas isso, mas não está a fazer depois que volta. Tem um grupo de pessoal também, que já não está a trabalhar, música está a preparar. Para que ir bem, para onde a Cinta começa a fazer, em vários lugares, na Luxemburgo, na França também tem uns contatos, que já está hoje na Paris, e a Holanda também, tem alguns amigos que já falam, mas não podem organizar alguma coisa para lá, então, ideia é bater e expandir aos bocados. Para dentro da Europa, obviamente, e depois para cá ver. E agora, desde 2020, que só está, três singles, como que tem sido a aceitação e feedback? É crescente, né? Nosso gênero de música é mais, e tem um público mais reduzido, né? E demora um bocadinho de mais tempo para as pessoas assimilam ou têm contato, como aquela grande mídia de Cabo Verde, por exemplo, que tem um abraço muito, eu nunca sei, se é um abraço, o que é música mais tradicional. Então, não está a reparar em termos de visualização, mas não tem uma base que começa a criar desde Porto, de 2013, até um saí de Porto, com concertos na muitas cidades, na Portugal, tem pessoas que sempre estão seguindo, e na Luxemburgo também, cada vez mais pessoas estão ouvindo, e outros países também, de vez em quando, recebem algumas mensagens. Então, a gente está a bater crescendo, também, não tem no som, mas coisas é pouco, pouco, para poder chegar onde realmente não cria. Esse mofla é um gênero que é mais, é um estilo que é mais lento, se a situação está flotracional, que se vê. Sim, sim, principalmente na nossa ilha de Santiago, está a chamar, tradicionalmente, não sou um bocadinho, mas, mais atrás que as outras ilhas. E olha que, de momento, não tem menos homens, estão fazendo música tradicional, não tem mais mulheres, mais nomes, que estão mais com cheiro, estão mais mulheres. Sim, exatamente, o Taripara, e tem alguns homens, mas, de que as artistas mais recentes, assim, não tem mais mulher, e mesmo, se calhar, até como cantores, e se calhar, também, da Riparma, tem mais mulher. Aham, isso está perfeito. Mujeres, isso está avançando, eles ramos com força. E, eu vou contar, quem é o maior incentivador, do mãe, dos irmãos, é quem? É, tem mais um incentivador, né? Simão, meus irmãos, eles são todos excelentes artistas, eu vou falar, meu irmão, ele está tocando ali com mim, quando eu, na 2014, primeiro vez, eu estava aprendendo, mas hoje, ele está tocando muito mais que mim, até que eu compondo também, que eu estou ali, Natalino, ele está fazendo rap, mas ele está compondo para outros gêneros também, para, tem o pessoal aqui, Lapazona também, que, ele está oferecendo músicas, para começar a cantar, mas, tradicionalmente, ele começa com o do Lobo, que, ele é o primeiro grande artista, que dá aquele grande clique mesmo, na música tradicional, depois, vai, ele viaja, Mário Lúcio, Princesito, Checa, Mayra, Cisária, Banna, que, é um artista que, se calhar, não está, pouco valorizado, ali na Cabo Verde, mas, últimos tempos, cada vez que, que o tempo está passando, é de que os artistas, que não estão ouvindo, por exemplo, tem, outros também, mais recentes, Romeu, que não está falando sempre, Bob, tem outros artistas, Elida, que não gostam de outros, então, mesmo naqueles outros gêneros, também, não está, música é uma coisa que, qualquer gênero, desde que seja bem feito, e, te inspira qualquer pessoa. Exatamente, e, e,